Olá, pessoal, tudo bem? E olha que coisa mais linda, Dudinha, vestida no seu vestido de fim de ano. De manguinha fofa, gente, de fim de ano, pra passeio, pra tudo. Olha que vestido mais lindo. Vou te ensinar o passo a passo da gostura, gente, maravilhoso. Olha os pontos decorativos. E esse vestido já vai estar à venda, só você entrar em contato comigo através do WhatsApp que está aparecendo aí na sua telinha. Bom, pessoal, aí vamos lá. Olha só, costa, cortei aqui, olha. As costas eu cortei uma vez, duas vezes. A lateralzinha e o meio das costas, uma vez. Está dobrada. Aqui é o acabamento da parte do pescoço, da gola, certo? Parte da frente, cortada duas vezes. A parte, duas vezes. Já até dobrei, tá? Pra facilitar na hora da costura e passei o ferro. E o acabamento da gola, aqui do pescoço, duas vezes, ok? Aqui, isso aqui é uma elanca dourada. Olha só, parte de dentro. Douradinha. Cortei pra fazer o acabamento aqui na volta, certo? E vou colocar o meio das costas, uma espécie de cinto, mas no tecido tricolinha. Dobrada ao meio e vou costurar até a cinturinha aqui, a lateral. E vou colocar o acabamento aqui, de um lado e do outro também, tá? Temos a manga, olha só, essa manga é diferente. Eu vou fazer um bordado aqui e vou fazer assim. Já dobra, passa o ferro, tá? Pra sentar a costura. Então, já dobrei, já passei o ferro. Vai ficar nesse formato depois de dobrar, né? Porque, olha só, o formato dela na modelagem. O que vamos fazer? Vamos fazer um bordado com ela pelo lado do direito, certo? Então, vamos fazer um bordadinho aqui na parte da barra. E depois vamos fazer o quê? Colocar elástico e vamos fazer isso aqui, ó. Colocou o elástico e vai fazer um bordado por cima do elástico. Utilizando isso aqui, é uma linha dourada, tá? Linha de bordado. Vou colocar aqui em cima, tá? Duas vezes. E vamos utilizar um elástico fino. Aqui é a parte da saia. Olha a saia, tá? Na modelagem vai estar assim. Aí, você vai estar escrito, dobra e dobra. Aí, você já sabe que tem que cortar com ela dobrada assim e na barra. Barra, meio das costas e a cinturinha para franzir. Olha só, depois que franzir, certo? E temos aqui, isso aqui é um tule, tá? Vamos bordar ele utilizando papel por baixo, pra poder bordar a barrinha. Aí, você vai utilizar o papel pra poder fazer a barrinha no tule. Vamos lá? Bom, pessoal. Primeiro, eu vou começar aqui, ó. Tule. Vou colocar o papel por baixo. Você pode utilizar jornal ou pode utilizar folha de papel A4 ou folha de caderno velho, tá? Eu vou utilizar uma folha. E vou colocar o ponto. Vou colocar o 45 em ponto decorativo pra fazer na minha peça, né? Então, vou diminuir o ponto. E vou fazer aqui, ó. Coloca ele mais juntinho. Bom, e olha só, pessoal. Como que ficou a barra. Parte de dentro no papel, tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar de embolho, dez minutinhos, na bacia com água. Aí, depois você vai pegar a escovinha, vai estragar, que vai sair tudo. Aí, depois, só passar o ferro que estará prontinho pra gente trabalhar. Aí, pessoal. Enquanto a parte da barra está de molho, a gente vai costurar aqui, olha, na parte do tecido, olha. A dobra, a dobra, tá? Da manguinha. Vamos fazer um bordado aqui. Então, você escolhe o bordado, pode ser o mesmo, né? Pra não ter muita diferença. E você vai fazer o bordado na parte da barra da manguinha e na barra aqui da saia, tá? Só se você quiser fazer bordado. Se não, deixa assim. Olha só a parte da barra. Quando dobrar, ela vai ficar nesse formato. Vou colocar elástico, né? Pra poder franzer. Ela vai ficar assim, olha que linda. Então, você vai fazer esse mesmo ponto nas duas partes da manguinha e na parte da barra da saia também, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou trocar o pezinho, vou colocar esse aqui que é de pregar zíper, tá? Tirar aqui o calcador, né? Vou colocar... Vou te colocar zíper. Por quê? Porque eu vou colocar uns vivos. Então, eu tenho que colocar uns vivos aqui na parte das costas. Como que eu vou fazer esse vivo? Porém, aqui, olha. Essa é a lãca dourada, tá? Não vou esticar muito porque ela abre o seuzinho. Então, eu vou vir aqui, olha. Vou pegar uma lã ou, então, um barbante que você tenha. Vou colocar o meio, certo? Colocar aqui certinho. E vou fazer a costura. Não esqueça que você tem que costurar devagar e com cuidado, tá? Vai colocando a parte da barbante ou da lã. Eu coloquei uma lã. Dá um trabalhinho porque ela fica saindo pra debaixo do pezinho. Mas aí, você coloca um barbante que fica um pouquinho mais grosso. Aí, vai costurando a lateral. Indicando com o dedo, depois organiza. E vem passar na parte da lateral das costas. Você vai costurar ela por cima da lateral das costas, tá? Não esqueça que você vai firmando a parte do tecido e deixando livre a parte do vivo. Pra não deixar esticado a parte da lateral das costas, tá? Por isso que tem que costurar com cuidado. Olha só que legal que vai ficando. Daí, eu vou pegar outra parte da lateral do outro lado. Para poder costurar também a parte do vivo. Continuando com o mesmo pezinho de pregar o zíper. Que aí, fica certinho. Essa parte aqui é o cos. Eu coloquei um tecido mais grosso por baixo. Pra ficar aquele cos, assim, mais charmoso, tá? Na hora de bordar, eu coloquei. Se você quiser, pode colocar em tertela ou TNT também. Vou colocar o vivo apenas na parte de cima. Pra dar um charme na minha peça. Vou recortar todas essas pedacinhos pra separar. Olha só o vivo. Que legal que vai ficar. Olha, organiza. Depois você corta. Para o barbante não faltar, né? Porque vai que você corta. Aí, depois você vai esticar o barbante faltou. Esse aqui é o meio das costas. Então, vou costurar a lateral de um lado. E lateral do outro lado também. Vou começar pela parte da cava, né? Vou costurar toda essa parte da lateral. Sempre começa com retrocesso. E finaliza com retrocesso também. Não esqueça. Vai costurando com cuidado. Esse meu vai sobrar um pouquinho no meio das costas. Por quê? Porque eu não corto o suficiente. Era pra cortar a lateral com o mesmo tamanho. Mas, depois eu só retiro essa sobrinha do meio das costas. Então, você vai cortar nem estique e nem segure firme, tá? Por quê? Porque senão vai ficar faltando pedaço. Porque a lateral cortada desse formato, ela estica. Por isso, você tem que ter cuidado. Tem que ter cautela na hora de costurar. Então, eu costurei toda a volta com muita delicadeza. Costurou. Olha que legal que ficou. E vai pré-espontar. Mas, primeiro, você vai verlocar a parte de dentro, tá? Eu tô costurando aqui, mostrando pra vocês. Eu não verloquei. Ou fazer zigue-zague na parte de dentro pra não desfiar. Tá bom? Então, ou então, você pode fazer outra camada dessa e forrar a parte das costas. Não tem problema. Faça isso também que funciona. Então, eu vou fazer um pré-esponto fininho na parte de cima do vivo. Viro o vivo todo para a parte da lateral ou para a parte da frente. Ou para a parte da lateral ou para a parte do centro. Não esqueça. Vou trocar o pezinho. Agora, eu vou colocar o pezinho de costura reta. Porque eu vou costurar a parte dos ombros. Vou colocar a parte da frente, né? Com a parte das costas. Cava com cava. E parte para o meio. Vou costurar aqui, olha. Ombro. Coloco o outro lado do ombro também. Costura com calma. Agora, eu vou fazer o zigue-zague. Certo? Vou fazer essa parte aqui, zigue-zague, para não desviar. Para poder fazer o pré-esponto. Costurei. Vou abrir e vou fazer um pré-esponto fininho. Se você quiser, você pode forrar toda essa parte, tá? Não precisa colocar a parte. Não precisa colocar acabamento no pescoço. É só fazer cortar em vez de duas vezes. Depois que você fizer as costas, você pode fazer novamente. Recortar novamente para fazer duplo. Tá bom? Vou costurar a parte da cintura, certo? Então, vou olhar mais ou menos a largura que vai ficar, tá? Aonde que eu tenho que parar. Então, vou vir aqui, olha. Direita com a direita. E vou vir costurando. Ou então, você faz ele duplo. Para não precisar fazer essa costura embutida, certo? Olha a minha linha. E vou vir costurando por cima da outra costura. Olha. É só dobrar aqui, olha. Voltar ao contrário, tá? Que ele já vai formar, certo? Aí, eu venho aqui fazendo um pré-espontinho. Para fazer o acabamento. Então, eu venho fazendo um pré-espontinho. Só para firmar. Joga tudo para dentro. E venho costurando somente para firmar. 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 Pronto, costuramos, olha só o formato que fica, a cinturinha linda, né? E bom, pessoal, colocamos o elástico na parte do punho e overlocamos, certo? Agora, eu vou pegar, dobrar a parte do punho, costurar uma costura acima do bordadinho, bordado não, né, do ponto decorativo que fizemos, tá? Aí, você vai costurar essa parte, eu vou esticando, tanto puxando para frente, quanto esticando, puxando para trás. Pra não ter problema, tá? Porque tem que ajudar a máquina a puxar o tecido, tá bom? Vai esticando e costurando com cuidado e com carinho. Bom, costuramos o elástico, ótimo, agora vamos costurar em toda a volta da manguinha, tá? A volta do punho, olha, mais alta para as costas e mais fininha para frente. Não esqueça de fazer preguinhas para costurar a manguinha na parte do ombro, tá? Entre uma costura da frente e a costura do ombro das costas, você vai fazer preguinhas ou vai franzir para fazer aquela manguinha fofinha, senão ela não fica, tá? Ou você pode costurar e puxar a linha para franzir a manguinha, tá vendo? O formato que ela fica, para poder ficar bonita, tá? Depois disso eu vou costurar, vou fazer a costura de zigue-zague ou vou fazer a costura de overlock, para poder fazer o acabamento na parte para não desfilar. Costurando a manguinha, overlockada ou passada zigue-zague, vamos costurar a parte da pátia. Vamos fazer uma costurinha reta nessa parte da frente todinha, você vai costurar retrocesso, não esqueça, tá? De um lado e vai costurar do outro lado também. Olha só, começando com retrocesso, finalizando com retrocesso para a sua costura não soltar, não esqueça. Agora, eu vou pegar o acabamento, parte das costas, parte da frente, coloca ombro com ombro, essa aí é a parte do ombro, tá? Coloque ombro com ombro, costure e depois coloque o outro lado, ombro com ombro também. Olha só, vamos costurar toda essa partezinha aí. Então, costurou ombro com ombro, vai fazer o que? A costurinha de acabamento ou você vai fazendo overlock ou vai fazer um zigue-zague, para não desfiar. Sempre tem que fazer para não desfiar a sua roupinha, né, o seu tecido. Por isso que fazemos zigue-zague, overlockamos toda essa curva para poder costurar, tá bom? Feito isso, não esqueça, vamos costurar na parte do pescoço com cuidado, porque temos que embutir essa pontinha, tá? Então, a gente vai costurar com cuidado. Terminamos, vamos lá, vou tirar essa sobrinha, certo? Vou vir aqui, olha, pescoço, parte da frente. Vou colocar aqui certinho com a parte, olha, costura do ombro com ombro, certo? Deixa certinho e vem fazendo a costurinha reta. Direita com direita, tá? Olha só, você tá vendo? Direita do tecido do vestidinho com o direito do acabamento da gola. Então, da gola não, do pescoço, né? Porque essa roupa não tem gola. Isso aí, vai costurar. Costurou? Ótimo, retrocesso sai. Agora, você vai vir aqui, olha, não é pra passar por cima da parte, tá? É pra finalizar meio centímetro antes de terminar de costurar na parte, tá bom? Então, essas pontinhas não passam por cima da parte. Fiz pique e vou vir aqui, olha, tá vendo? Costurando, fazendo um pés pontinho fininho o acabamento do pescoço. O pés ponto será nessa parte do acabamento, tá vendo? Não na parte da roupinha, você faz na parte do acabamento. Na parte do tecido principal, que é a parte de fora, não. Olha só, ele já firma, já fica bonitinho. Daí, você vai jogar a partezinha aqui, olha, a parte organiza, dobra. E faça a costurinha reta. Dobra ela, jogando ela para a parte do direito, tá? De dentro para fora. Costura uma costurinha reta e vai cortar. Somente uma costurinha reta, olha isso. Depois que virar, ela fica o acabamento certinho, tá bom? Então, você vai fazer isso de um lado e vai fazer a mesma coisa do outro lado também, olha. Pega a parte, joga para fora e costure. Faça a costurinha reta, rente a parte da costurinha do acabamento da gola, tá? Então, faça a costurinha bem rente a parte do pescoço. Feito a costurinha, tira essa ponta de tecido, né? Para não te atrapalhar, não ficar com volume de tecido dentro. Para depois, na hora de fazer o acabamento de botões, não dá trabalho eu colocar velcro. Olha só, vou fazer a parte aqui de zigue-zague, tá? E vou costurar uma costurinha reta. E vou fazer o quê? Um zigue-zague, que é o acabamento da parte da barriguinha, para não desfiar. Primeiro, você joga a parte da parte para fora, para poder costurar, olha. Certo? Virou. Fica perfeito, olha só a parte, a costurinha, tudo embutida, certo? Ótimo, faça isso dos dois lados. E agora, é só dobrar, né, a parte da barra, a parte da parte e vir costurando. Mas eu costuro sempre do direito para o avesso, tá? Porque é só você já deixar tudo dobradinho, overlockado, ou feito zigue-zague, e passar a costurinha por cima, tá? Para fazer o acabamento. Depois, eu vim com a sainha de tule, vou pegar a primeira e depois vou colocar a segunda barrinha. Eu cortei a tirinha de tule, é, dobrei o tule ao meio, cortei o comprimento total do tule, tá? Então, cortei o quê? Uma, dois centímetros menor que a outra, na largura. Para poder costurar, fazer o bordadinho, né, o ponto decorativo. Depois, eu vou fazer a costurinha reta com ponto folgado, né, o ponto solto. Duas costurinhas, pra poder fazer o quê? Pra poder puxar e fazer o franzido. Agora, a parte da saia, vou dobrar o meio, vou costurar a parte do cosque, essa parte mais arredondada. Vou pegar a parte do tule, que já tá duplo, né, costurado os dois juntos, vou vir aqui, olha, arredondando, tá vendo? Deixa um pedacinho sobrando. Então, vou arredondando essa parte do tule, costurando, fazendo pregas, porque o tule sempre fica maior do que a parte da sainha, porque eu cortei o comprimento total do tecido, tá? Olha só, vou costurando, fazendo preguinhas. Depois, eu vou tirar essa sobra, o excesso, né? E vou fazer a costurinha reta, primeiro com retrocesso, costuro toda a parte do cos, e levanto o pezinho de cima menor e de baixo maior, vou novamente fazer do mesmo costurinha. Não esqueça, não esqueça, retrocesso, e deixar a parte da linha da bobina de baixo maior, pra você poder puxar, tá? Pega as duas partes, as pontas maiores e vai puxar, pra poder fazer essa marcação aí, né? Fazer a parte do franzido. Olha só, franze toda essa parte da cinturinha com cuidado, vai firmando. E com as duas linhas feitas, deixando um espaço de meio centímetro, entre uma e outra, tá? Pro franzido ficar bonito, ficar aquele franzido charmoso. Aí, você vai distribuindo toda essa parte do franzido, olha só, vai ficar perfeitinho. Depois, é só costurar nas costas, por cima da parte do cos. Vai fazer uma costurinha reta na parte do cos, distribuindo aí o franzido, colocando certinho. Porque sempre tem que deixar um centímetro da lateral para um lado, e um centímetro da lateral para o outro lado também. Costurou? Olha que lindo que ficou! Bom, costuramos, né? Agora, vamos fazer o acabamento, né? Fazer um pré-pontinho fino na parte da cintura para firmar a parte do babadinho, né? Para ele ficar com o acabamento mais perfeito. Faça toda a costurinha de um lado ao outro. Depois, é só costurar a lateral. Já tinha o pé rolocado, tá? De um lado e do outro. E vou costurar aqui, organiza direitinho. E vou fazer a costurinha reta na lateral. Então, vai costurar de um lado e vai costurar do outro também, olha. Por isso que tem que deixar um centímetro da lateral antes de costurar a sainha, tá bom? Bom, finalizando aqui a costura de um lado e do outro, você faz o acabamento de um retrocesso na parte da barra. E pode fazer depois na parte da manguinha também, tá? Só para firmar a costurinha, ela ficar com um acabamento mais bonito. Finalizando aqui, você costura de um lado e do outro. E vai ficar o quê? Essa maravilha. Olha que vestido lindo, gente, para os nossos pets. Para qualquer ocasião, né? Lindo, maravilhoso para os nossos pets na frente. Você pode colocar o botão ou pode colocar velcro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar do PDF, é só me chamar que ele vai estar disponível em 7 também. Olha que lindo. Beijinho e tchau, tchau!